O mistério do Boeing 727 que desapareceu em Angola. O caso envolveu o FBI e a CIA. O Boeing 727-223, fabricado em 1975, pertencia à American Airlines durante quase três décadas. Se dedicava à viagem internacional até que em 2002 a aeronave entrou em negociações com a TAG, depois de ter sofrido modificação e ter servido como tanque de combustível. Na sequência das negociações, a aeronave ficou estagnada por 14 meses no aeroporto 4 de fevereiro. A aeronave carregava uma dívida de 4 milhões de dólares. Isso dificultou as negociações, pondo em questão quem deveria assumir o valor após a conclusão. No dia 25 de maio de 2013, o engenheiro de voo americano Ben Charles Padilla decidiu entrar na pista de maneira silenciosa e embarcou no avião, levando consigo John Mike Mutanto, o mecânico da República do Congo. Ben manobrou o avião e conseguiu obter impulso suficiente na pista para levantar voo. O transponder foi desligado manualmente, decolando com todas as luzes apagadas. O avião seguiu o voo em direção ao Oceano Atlântico. Tanto o FBI e a CIA abriram uma investigação e o caso foi o assunto internacional rapidamente, temendo que a aeronave caísse em mãos terroristas. Segundo The Guardian, Boeing 727 foi visto a 28 de junho daquele mesmo ano no aeroporto guinense por um piloto canadiano, Bob Stronder, mas depois dessa data voltou a desaparecer. O aparelho foi pintado de novo e adquiriu uma nova matrícula na Guiné, segundo o testemunho. Esse foi o caso mais bizarro que aconteceu no aeroporto 4 de fevereiro já registrado.